Você é um covarde. Você é um covarde. Você é um covarde. Eu vou falar porque você é um covarde. Você é um covarde. Eu gosto do Nunes. Você é um covarde. Que isso? Que isso? Calma, calma. Que isso? É isso aí. Peraí, peraí. Calma, calma. Eu te mostro quem tem coragem de... Não, aí não. Eu te mostro quem tem coragem de... Não, aí não. Peraí, vamos cortar. Camille, pode cortar. Vamos tocar uma música aqui. Não tem condição. Não tem condição.